Eu fui super picada do meu pé, não foi? Eu não fui. Eu tenho as mãos, você tem? Sã que cunhou, a gente teve. Sã quebrou. Ué, eles não chegam. Eu já andei a roupa. Achou? Você. Achei. Coloca aí, para na país, vai. Por que você não sabe? Eu sei, meu Deus, não pode estar por lá. Ah, é uma, é uma. 323 rodovia João Jorge Saad e BR-376 rodovia do Café Governador Neibraga. O horário de chegada desta rota é similar ao PR-554 rodovia Prefeito Hermínio Takatuj. BR-376 rodovia do Café Governador Neibraga. Em 1,5 quilômetros. Vire à esquerda em BR-376. R-376 rodovia João Jorge Saad. Nossa, parece a voz do Google, meu, pai. Vou tentar o que você está fazendo, a gente quer arrumar a voz. O José quer mostrar, né? Nossa, eu já lembro. Olha na frente, pai. Em 300 metros. Vire à esquerda. Vire à esquerda em BR-323 rodovia João Jorge Saad. Você pôs no celular do pai. Ok. Siga em frente por sete minutos para a BR-554 rodovia Prefeito Hermínio Takatuj. Só que a bucha. Takatuj. Ah, é isso que eu fiz, né? Vire à direita. Mantenha à esquerda. Em seguida, vire à direita. Lembrete, ligue os faróis. Vire à direita. Em seguida, saia à direita para a BR-323 rodovia João Jorge Saad. Nossa, aquele carro lá na terra. Aqui eu estou demorando. Siga em frente por seis minutos para a BR-554 rodovia Prefeito Hermínio Takatuj. Vamos vim morar aqui, Rui, doutor Camargo? Não, mãe. Manda no vento da rodovia, você está em louco. Você joga até logo, velho. Ai, mãe. Está tudo bem com o pé? Está. Acho que foi ter pernavão grande aqui. Não é o pernavão grande, não. Seria perbatida mesmo. Não é o pernavão grande. Não é o pernavão grande. Ah, João. Você faz assim, com o cliente? Faço. Desaportado, não estou em barrage. Você pode. Você pode. Aqui é cheio de montada? É toda a restaura Ah, tá Vixe, na volta É... Ah, porque eu pensei naquela terra Não vai voltar Não, lá na frente, você viu? Não, lá na volta Ah, tá Ah, tá Ah, tá Ah, tá Ah, tá Tá Ah 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 O que é que está indo? O que é que está indo? O que está indo? O que está indo? Não. O que está indo? Aqui, olha. Não vai chegar, ué. Não vai chegar, ué. Ué, parou de falar? Não, não. Eu não vou também. Não, não. Tchau, tchau. Vamos chegar na ponte do rio Ivaí. Vamos lá. 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 Vamos lá.